Por aquilo que eu estou a ver pela menina, não é, tem as costas estreitas e o peito maiorzinho um bocadinho, portanto então teríamos que mostrar um esfiado claro para o seu peito e para as suas costas. Portanto temos copa C, copa D. E então para a sugestão de Natal, temos aqui este pijaminha, muito bonito, fofinho, super fofinho. E gosto também deste, que apesar de preto é também muito fofinho e muito quentinho. E depois temos os habituais bodys, que também fica sempre bem e sexy numa mulher e sempre uma prenda bonita que nós mulheres gostamos sempre de receber. Também temos este, que é agora para a altura de Natal, que já é mais natalício também. E tem a calça que é muito boa. É quentinha. É quentinha. E além de ser quentinha também. É agora para o Natal também. É muito boa. É muito boa. É muito boa. Atal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.